Oi, meus amores! Tudo bom, minha gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, estou pronta. Agora, à tarde, tem o retorno com a minha doutora para levar a ultrassom e tudo mais, para ela ver, né? Estou com esse vestidinho aqui, ó. Gente, confesso que vestido mais solto, eu sinto que eu fico mais cheinha. Ó, a luz tá apagada, que beleza, né? Ah, meu bem, eu ia acender? Muito obrigada. Ó, estou com esse vestidinho aqui, ele é sem manga, só que até eu coloquei o blusinho por baixo, ó. Ficou assim. Ele é para ser midi, tá, gente? Mas olha o tamanho que ele ficou, ficou longo. Aí ele tem essa fita, eu amarrei minha mini pança aqui, crescendo, ó. Mas eu gosto de vestido longo, gente. Nossa, é tão bom, eu amo vestido longo. Aí esse é o meu look, estou com essa bolsa aqui, minha bolsa de sempre, né, gente? Estou usando muito essa bolsa. E é isso. Agora vamos passar no centro primeiro, que o Wesley precisa comprar uma calça, porque agora a gente tem um evento. E daí ele quer comprar uma calça para usar, sabe? E de lá eu vou para a maternidade, porque eu já faço o pré-natal na maternidade, né? Vou lá fazer o retorno. E o Wesley vai cortar cabelo também. Nossa, tô com cara de pálida, né, gente? Mas é que eu tomei o banho agora rapidão, tô saindo assim, de cara lavada. Aí o Wesley vai cortar o cabelo também, para poder ir no evento à noite, que vai nós dois. Que vai ser a live de inauguração do site da New Basic Milano. Compartilhei com vocês no Instagram e acompanha por lá, gente. Que vai ter, assim, tudo por lá. Mostro tudo. Quando sair esse vídeo já vai ter rolado a live, mas me acompanha por lá, gente. Que sempre que tem alguma coisa, que vai ter evento, essas coisas, eu tô mostrando por lá, tá bom? Enfim, gente. Tô aqui, ó, ajeitando as coisas na pasta. Minha pasta tá pequena, vou comprar uma maior, porque essa daqui, ela é bem fininha. Só que já não tá mais cabendo, não. É tanta coisa, ela é dessas fininhas, ó. Só que já tá cheia, gente. Enfim, meus amores. Vou compartilhando com vocês, vou tentar gravar vlog de tudo um pouco, sabe? Porque é muita correria, acaba que a gente fica doidinha. E muitas das vezes eu até esqueço dos vlogs, porque é muita coisa, sabe? E a gente tem que concentrar, senão a gente não faz nenhum nem outro. Tentando abrir a garrafa com uma mão só, mas... Ah, consegui. Achei que não ia rolar. Enfim, gente. Que loucura, né? Meu Deus. Mas se dá tudo certo. É uma correria, mas no final dá tudo certo. E é gostoso. É uma correria gostosa. Mas é isso, gente. Quero ver se a gente compra a tinta também do neném. Wesley acha que tem tinta branca aqui atrás, né? Da... Que a gente chegou na reforma da casa. Se tiver, a gente vai comprar corante pra colorir a tinta. Porque eu quero um azul bebê bem clarinho em uma das paredes, sabe? Daí a outra vai ter papel de parede. Aí eu quero ver se essa semana a gente já começa a pintar. Porque agora começou mais uma semana. Eu entro no sexto mês. E, gente... A gente que não se esperte, não. Daqui a pouco eu tô de sete. Daí a gente tem que lavar as roupas. É, gente. É coisa, viu? Eu tava conversando com a Amanda. Ela falou assim... É... Parece pouca coisa. Mas se eu começo a fazer, é um monte de coisa. E é bem isso. Parece pouco, mas... Aí eu tava vendo as sugestões de vocês. Vocês falando... Ju, realmente roupa RN. Ele tem pouco. Se eu fosse você, comprar mais algumas. Aí tem uma loja aqui. Na cidade. Que os valores são bem acessíveis, sabe? Tipo, é preço de fábrica. Quero passar lá e dar uma olhada também durante essa semana. Mas eu vou gravando e compartilhando tudo com vocês. É... Vou ver com o pessoal do berço. O prazo pra chegar também. Porque senão a gente fica assim meio perdido, né? É muita coisa, gente. Mas é isso. Vou tomar uma água aqui agora. E eu vou gravando o vlog aí pra vocês. Chegamos no centro, gente. E hoje o solzinho tá de rachar, viu? Tá gostoso. Já tava com saudade do sol. Aí, ó. Tá bem movimentadinho. É porque é de pagamento. O povo sai tudo pra rua, né? Como é que tá escutando? Tá escutando a tarola? Tá escutando, né, gente? Fala aí. Deixa eu tampar aqui o microfone. Eu preciso comprar aquele pelinho de pôr no microfone. Só vamos comprar aqui a calça do Wesley. Aí ele vai cortar o hair. E eu vou no médico. O retorninho. Gente, o Wesley já escolheu a calça dele. Duas. Gente, ele demorou oito minutos pra escolher duas calças. Ele provou seis calças das seis. Duas, você gostou, né, amor? Gente, que é isso? Não, mas é claro que a gente tá com pressa hoje, né? É porque ele tá com pressa. Quatro horas ele tem horário de cabelo e agora é três e meia. Mas, gente, eu se falar pra mim, ó, você tem dez minutos pra você escolher uma peça de roupa. Ai, que eu não escolho mesmo. Sobre pressão, gente, meu psicológico não trabalha sobre pressão. Não, Jesus. Ai, ai. Mas é isso, minha gente. Eu tenho. Amor, você tem? Eu tenho, mas você não gosta. Ai, Deus. Mas hoje dá pra abrir uma sessão. Tá bom. Ou não, né? O único que você gosta acabou hoje. O único perfume que sobrou pra ele é o que eu não consigo sentir o cheiro, gente. Ai, Senhor. Mas é isso, minha gente. Seguimos aqui. Gente, já fui na minha consulta de retorno agora só mês que vem, né? Ai. Deixei o Wesley. Eu falei, gente, que eu deixei o Wesley lá no cabeleireiro e vim aqui. Porque minha consulta aqui era 4h15 e ele conseguiu orar às 4h só lá no salão. Então, daí ele foi lá e deu vinho no retorno. Começa o retorno, né, gente? Só pra doutora ver, a ultrassom e tudo mais. Ele passou um exame pra fazer. E é isso. Não engordei. Mantive o quilo. Mas tá bom, né, gente? O neném, ela disse que tá ótimo. Super grandão. Mediu a barriga também. Escutou o coraçãozinho. Ai, gente, que delícia. Vou pro meu próximo destino e vou gravando aí pra vocês. Pronta estou, gente. Já cheguei em casa, já tomei banho, já me arrumei. Tô com esse vestido, ó. Esse conjunto lá da New Basic Milano, né? Pra live de inauguração. Estou pronta, ó. Fiz uma makezinha básica, simples. Cês sabem que eu não manjo muito se esparar na OE. Mas ficou bom. Gente, tô apaixonada do meu cabelo. Meu Deus, como o cronograma muda o cabelo da gente, né? Meu cabelo caiu demais agora no começo da gestação. E com o cronograma, gente, já tô conseguindo recuperar, sabe? Tô tomando vitamina também. E eu sinto que ele tá mais cheio. Antes ele tava tão ralinho, gente. Tão um pouquinho cabelo. E agora eu sinto que ele tá mais cheio. Se eu tô encorpando de novo, sabe? Ó. Daí tô com sandália preta. Toda de preto, ó. Que bonito, gente. E vou levar um tênis branco. Essa sandália é bege aqui. Vou levar o vestido verde. Vou pôr as minhas coisas nessa bolsa aqui, ó. Câmera, celular, carregador. Aqui tava as makes que eu tava usando. Lenço com coisa de maquiagem. Esse daqui eu não vou levar, não. Só tá aqui porque eu tava usando mesmo. Vou pôr a carteira ali também. E é isso. Ó o Wesley, gente. Mozão, como tá lindo. Nossa, que eu tô bebendo. Comprou a calça nova. A calça nova que ele comprou. Já tá usando, gente. Eu não aguento não esse meu marido. É assim que eu não sei. Ai, ai. E é isso, gente. Simbora. Eu não aguento não esse meu marido. Eu não aguento não esse meu marido. Eu não aguento não ser meu marido. Eu não aguento não. Quando eu saw you on the dance floor. Eu saw you who saw me first. I guess it's history now and. I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. Cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud. Eu tenho o pé, eu tenho o pé, agora vai. 3, 2, 1... Eu tenho o pé, eu tenho o pé. Eu tenho o pé, eu tenho o pé, eu tenho o pé, eu tenho o pé. Eu tenho o pé, eu tenho o pé, eu tenho o pé, eu tenho o pé. Eu tenho o pé, eu tenho o pé. Deixa eu ver. Aí eu vou editar ele, vou dar zoom na cara de cada uma quando fica para lá, entendeu? Ele tá bem legal. 2 mil anos depois... Gente, cheguei! Tô aqui de cabelo preso já, já prendi cabelo, guarda-roupa tá reganhado. Tá uma bagunça em cima da cama. Gente, nem consegui gravar muita coisa lá para vocês. Wesley que gravou algumas coisinhas lá da live, mas assim, foi muito, muito, muito bom. E, gente, adquiri dois looks. Foi o look de lançamento da New Basics. Quem acompanha o canal aqui viu que eu falei em outros vídeos, né, que ia ter lançamento. E eu peguei mais dois looks para mim. Esses dois que eu vou mostrar para vocês eu comprei, tá gente? Comprado mesmo, porque o tempo tá rolando promoção de 20% de desconto nas primeiras 24 horas de lançamento do site. Então, assim, eu aproveitei e já garanti, porque... Gente, lindo, perfeito. Eu vou deixar uma foto e um bumerangue que eu fiz aqui com eles. Porque um eu tirei foto e o outro eu fiz bumerangue. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Eu peguei esse vestido... Ele é tipo um vinho, um marsala a cor dele. Ele é mid-max, ficou para mim, porque eu sou baixinha, né. Mas ficou tão lindo, gente. Ele é manga longa. Já pensei em jogar uma jaquetinha, um coturno. Nossa, perfeito. E esse daqui, que ele é tipo esse mostarda. Não sei dizer a cor, gente. Sou péssima com cores. Olha que lindo. A manguinha também. A manguinha 3 quarto, né. Tem golinha. Lindo demais. Também é mid-max. E tem essa fenda aqui na lateral. Essa fenda não chega nem no joelho, gente. Mas, assim, fica perfeito demais. E eu vou deixar para vocês a foto e o bumerangue que eu fiz com eles. Nossa, muito lindo, gente. Eu amei, amei, amei. Aí, eu provei lá na live, né. Esse aqui é lançamento. Não tem no site ainda. Esse amarelo já tem. E quando eu provei, eu falei, ah, não, eu quero. Já vou levar. Aí, já trouxe. Aproveitei que tá rolando desconto, né, gente. Que a gente tem que aproveitar. E esse aqui, como ele é comprido, vou conseguir usar bastante na gestação. O tamanho que eu tô usando é tamanho P, tá bom, meus amores? Porque a pessoa que emagreceu... A gente não tem etiqueta de tamanho, mas é P. Aqui, ó. Tamanho P. Porque a pessoa emagreceu, então tá usando P. É isso. Ai, mais cedo eu fui no retorno com a médica, né. Acho que eu falei pra vocês que tava tudo certo, que deu tudo certo. E... Enfim, gente. Tô aqui com esse... É um conjunto que eu já tinha mostrado pra vocês. Eu amei esse conjunto também. Super confortável. Não aperta a minha pança. Mostrei, né, gente, em vídeo pra vocês. Ó. Ele é um conjuntinho. É tipo um cropped, tá vendo? Tudo de shortinho. Ó. Esse short aqui, ele não aperta a barriga, tá, gente. É só pra não marcar a roupa. Tem essa costura aqui, mas não aperta a barriga nem nada, ó. E fica muito bom. Tava de tênis. Pra vocês verem, ó. O tênis tá até aqui no chão. Tava de tênis e com esse conjunto. Muito confortável, gente. Ó. Super indico. E agora mais dois vestidos. Eu não tinha nem um vestido midi max. Apaixonada estou. Já usei bolsa nova. Vou mostrar pra vocês em breve esse vídeo dessa bolsa. Gente, eu não aguento. Chega as coisas pra mim, eu já vou abrindo e já quero usar. Vou tirar aqui a maquiagem, gente. Porque, ai. Deixar a pele respirar, né. Eu tomei um banho antes de ir, mas eu vou tomar mais um banho. Pro corpo descansar, sabe. Ai, gente, que delícia. Tirar isso do rosto, né. Ai. Olha isso, gente. Meu Deus. Mas, enfim, galera. Depois eu volto a falar mais um pouquinho com vocês. Porque isso aqui tá só o pauzinho da ribeola. Foi muito bom, gente. Conversamos. Fizemos a live. A Leslie cantou na live. Então, se você não viu, vai estar salvo lá no perfil da New Basic, tá, gente. Vou deixar pra vocês o Instagram aqui embaixo. O link do site. Pra vocês irem lá conferir. Porque da outra vez que eu falei pra vocês o site não tava no ar. Agora já está. Então, assim. Vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição, tá, gente. E é isso. Agora vamos comer alguma coisa. A gente comeu lá. Os lanchezinhos, os salgatos, essas coisas, sabe. Mas o Wesley quer comer alguma coisa mais forte que ele tá com fome. Então é isso, gente. Depois eu volto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pôr aqui no branco. Porque aqui ficou muito colorido. O macacão que eu comprei pro Kalé, ó. Tava mostrando pro Wesley. Gente, olha que coisa mais linda. É oncinha filhote, né amor? Filhote de oncinha, né? Gente, vê se eu aguento. Que coisa mais linda. Comprei no tamanho RN, ó. Mas é um RN grandinho, sabe. Não é tão pequenininho. E o pezinho aqui vira. Eu vou comprar mais uns quatro macacão RN. E daí uns bórezinhos. Vocês falaram, Ju? Ele tá com pouco bórez RN. Ó, deu o pezinho vira, tá vendo. E ele é de algodão. Gente, uma delícia, ó. 100% algodão. Eu paguei R$29,90. Ai, eu achei lindo. Eu amo coisas assim de bichinho diferentão, sabe. E ele tem a bundinha enrugadinha. Ai, que fofura, gente. Ai, eu não tenho maturidade. Mês que vem já é mês de lavar as roupinhas. Entrando aí no sétimo mês, já quero lavar as roupas. No oitavo mês eu quero finalizar o quartinho. Pra no nono ficar, ó, susto no mousse. Né, meu bem? Com certeza. Deixar tudo zerado. É. Wesley tá de calça nova. E ele comprou mais uma aqui também. Abre aqui, amor, a calça pra nós mostrar. Gente, bem linda. Olha que linda, gente. Que fofura. É, aqui no tornozelo tem um zíper, ó. Bem bonito. De estroide também. E foi? 50, amor? Foi. Uma foi 50, a outra foi 70. É. Gente, bem contas as calças. Mas enfim. Foi isso. Só comprei esse macacão aqui pro neném que só tinha um modelo. Eita lasqueira. Ai, eu acho que eu preciso dormir. Tem alguém que tá cansado. Meia noite. Desse eu comprei esse mesmo que só tinha esse modelo. Dobrei as roupas, os looks que eu comprei que são esses dois de cima. Esses dois aqui eu já tinha. Ai, tô organizando aqui pra guardar. Olha a cara de atentada com a língua de fora. Gente. Tavam botando fogo na casa. Olha a língua. Babi. A outra disfarçada. A outra parecendo uma pantera. O meu pai do céu. Bela. Ó, Bela. Cadê você? Cadê seu pai, Bela? Ah, agora você vai, né, boniteza? Ai, gente. Eu nunca vi esse grude do Wesley, não. Né, minha filha? Oi, meu amor. Acabou? Tá. Wesley tem ele pegar um negócio pra comer. Fez o pedido, aí vai lá e retira mais fácil. Enquanto isso, eu vou dar um jeito aqui, ó. Pra deixar a cama pronta, pra daqui a pouco nós vamos dormir. Bom dia. Dia seguinte por aqui, gente. Acabei de tomar um café e estou fazendo o quê? Pondo roupa pra lavar. Vocês não tem noção do tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Separei aqui algumas roupas de cama que eu tirei ontem, né? Que eu troquei o forro de cama. Então, separei aqui. Aqui tem uns jeans. E já coloquei roupa aqui dentro da máquina. Essas aqui são tudo caixas pra descartar. A gente descarta separado, sabe? Por ser reciclável. E aqui, gente. Olha esse excesso de roupa, gente. Tá entuchado de roupa. Então, comecei aqui a separar as roupas pra lavar também. Já coloquei a primeira remessa ali na máquina pra lavar. Hoje vai umas duas remessas de roupas normais. Aí depois a remessa de roupa jeans. Vai, Babi. Aí depois a remessa de roupa jeans. E... Depois roupa de cama, gente. Nossa. Muita roupa dessa vez, viu? Meu senhor. Essa última semana foi tão corrida, gente. Apanhei vocês aqui numa caixa. Essa última semana foi muito corrida. E era pra me ter posto a roupa pra bater. E passou batido. Passou batido mesmo, porque... A pessoa não colocou. Mas enfim. Vou por aqui o sabãozinho. Ai, que delícia. Pra lavar a roupa. Gente, aproveitando que eu tô aqui na lavanderia. Vocês sempre me perguntam da minha máquina. Essa máquina aqui, ó. Ela é a Panasonic. Da Panasonic é 16 quilos. Ela tem o treco que pesa a roupa. Smart Sense. Que pesa a roupa pra puxar água, sabe? Então... Nossa, eu gosto muito. Não tenho o que reclamar. Teve lindonas que falou que comprou. E a delas fica fazendo dois enxágue. Mas eu já vou mostrar pra vocês o porquê que faz dois enxágue. Aqui eu coloco o sabão. E o amaciante. Ah! Senhor, ó. O que que dá fazer as coisas com a mão só? Vocês viram o que eu fiz, gente? Amaciante concentrado, tá, gente? Por isso que eu não coloco tanto. Aí aqui tem vezes que eu coloco vênish. Dependendo do que vai precisar lavar. Tá? E aqui, ó. Nessa entrada vai por... É... Olha, gente. Branqueador. Essas coisas. Olha só. Quando liga, gente. Faz barulhinho. Aí, assim. Pra ela fazer dois enxágue, eu tenho que apertar aqui, ó. Tá vendo? Ela fica selecionada. Faz dois enxágue. Aqui ela lava mais. Aperta de novo. Ela faz mais um molho. Aperta de novo. Ela faz mais, ó. Mais um enxágue. Tá vendo? Aí, eu, geralmente, só deixo mais um molho. Geralmente, eu coloco um enxágue a mais quando é roupa de cama, toalha, essas coisas. E uso aqui no dia a dia. Quando é dia a dia, ela pesa a roupa, ó. Se você põe no edredom, ela não pesa porque ela já vai direto pro nível alto de água. Tá vendo? Ó. Dei nas outras programações, ela pesa. Pra ela selecionar aqui qual o modo de água que vai. Tanto de água, né? Aí, tem roupa bebê, delicado e dia a dia. Aí, eu uso sempre dia a dia com uma lavagem a mais, ó. Aí, ela vai pesar. Quer ver, ó? Ela roda pra começar a puxar e fica selecionando, ó. Ó, gente. Ela selecionou nível baixo. Aí, você vai olhar e falar, nossa, mas tem muita água. Muita roupa. Aí, conforme ela vai molhando a roupa, ela vê que precisa de mais. Ela puxa. É um sistema inteligente, sabe? Nossa, é muito bom. Usa esse modo branco aqui pra... Modo vênish pra roupa branca. Turbo secagem. Quando é roupa de cama, se centrifuga um pouco mais. Gente, é muito bom. Não tem o que reclamar dessa máquina. Ela lava muito bem, sabe? E é isso, gente. Tô aqui salvando o vídeo que vai subir pra vocês. Ai, deixa eu pegar meu celular. E respondendo vocês no Instagram e tudo mais. Agora, à tarde, eu vou dar uma ajeitada aqui em casa. Quero ver se eu passo um paninho pra ficar tudo limpinho, sabe? Tem o louço pra pernolava louço, que já já vou pôr também. Eita, que começo de semana é daquele jeito, né, gente? Ai, gente, quase tive um pequeno infarto agora. Wesley foi entrar. A Wesley tava solta. Aí ele apertou pro portão abrir. Eu saí numa carreira. Meu Deus do céu. Com medo dela sair pra rua. Mas o Wesley, ele abre um pedacinho pra ver se elas estão soltas, sabe? Que daí se elas estão, às vezes elas vão virando o portão. A Babi não vai. Ela escuta o portão e ela corre pra dentro. E já a Bela, às vezes ela fica lá querendo... Querendo ver. Ai, meu coração chegou a acelerar. Mas ela não saiu, não. Na hora que ele viu que ela tava solta, ele fechou de volta. Porque o portão embaixo dá pra ver, sabe? Ai, ai. Mas você sabe como é que a gente é, né? Toda preocupada. Mas enfim, gente. Eu vou aproveitar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi muito legal o nosso dia de ontem. Foi bem gostoso aproveitar, né? Conversamos bastante. Foi cantar do hino. Tudo, pessoal, era tudo da mesma igreja. Então foi bem gostoso. Um ambiente bem legal mesmo, sabe? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Pra vocês conferirem tudo que vai chegar por aqui. Tá bom, gente? E é isso. Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!